Oi pessoal, vejam, ouçam agora e vejam umas reflexões poéticas que eu fiz sobre a água. Espero que gostem. Um abraço. Água, que maravilha esse diluinte universal e que poético é a água se nós pensarmos desta maneira. Porque a água, ela está na maior parte do nosso planeta, superfície do nosso planeta, ela está na maior parte do nosso corpo e ela está na maior parte da nossa vida. Às vezes, em forma de lágrima, às vezes em forma de lágrima de tristeza, às vezes em forma de lágrima de amor, às vezes em forma de lágrima de emoção. Ela está também presente nas gotas de suor. Suor que representa atividade física ou que representa o nosso esforço em relação a alguma coisa. Ela está no ar, nesse mesmo ar que acompanha a gente a vida toda, desde o nosso primeiro suspiro até o último. A água está na comida, está em todos os lugares da terra. Por isso, o nosso planeta água, aquela música linda, o planeta água, inclusive no nosso sorriso. Esta é a poesia da água. Um beijo a todos. Esta é a poesia da água. Um beijo a todos.